Hoje, em Dicas de Saúde, de Cipro Net 2, nós vamos estar aqui apresentando 10 alimentos que ajudam a fortalecer os cabelos. Esses alimentos ajudam a fortalecer os fios e a prevenir e tratar quedas de cabelo. E ajuda também a estimular o crescimento. Então, nós vamos agora para o primeiro alimento que ajuda a fortalecer os cabelos. Mamão. O segundo alimento. Morango. Terceiro, castanha do Pará. Quarto, limão. Quinto, gelatina. Sexto, pepino. Sétimo, abacate. Oitavo, batata doce. Nono, semente de linhaça. E décimo, cenoura. Então, estão aí esses 10 alimentos que ajudam a fortalecer os cabelos. E sempre lembrando de beber água, que é importante para a saúde do nosso organismo e também dos nossos cabelos. Então, está aí esses 10 alimentos que ajudam a fortalecer os cabelos. E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, o Salmos de número 92, que diz assim, versículo 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aqui o salmista, ele fala sobre a alegria, a satisfação de poder louvar ao Senhor, de poder adorar ao Senhor, reconhecer os seus feitos, os seus atos poderosos. E Deus se agrada quando nós louvamos a Ele, quando nós agradecemos a Ele. Aí você vai perguntar assim, mas a missionária região tem que ter uma voz boa para poder cantar. Não, não precisa ter uma voz linda, bonita, o Senhor quer ouvir a voz do seu coração. Um coração grato, um coração rendido, um coração que reconhece que Ele é tudo e que sem Ele nós não somos nada. E como o salmista disse, bom é louvar ao Senhor. A melhor coisa que tem é quando nós louvamos, adoramos, reconhecemos tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.